Estava saindo, mas eu voltei porque eu quero te convidar para vir conhecer uma receita de uma canjica com milho branco e com leite de coco fresco. Essa é uma receita que quando você apresenta, ela faz sucesso. Sim, sim. Vamos lá, investe na cozinha. Eu sou a Inês, você está no canal Fale Inês e nós já estamos no ar. Hoje o Fale Inês está no ar com uma receita muito prática e simples do que chamamos de canjica de milho branco. Isso é diferente em várias regiões do país, mas olha, aqui já é a primeira etapa e aqui é o restante dos ingredientes. Mas vamos lá, acompanha. Nessa primeira etapa, a canjica ficou de molho de um dia para outro com bastante água, que ela dá uma enxada. Nós fizemos um pré-cozimento na panela de pressão. Eu vou te contar a verdade. Eu dormi um pouquinho a mais assim no ponto e ele passou, ele está muito, muito macio, mas está gostoso. Quando você já vai para a panela de pressão, você troca a água que ficou de molho e ele está cozido com esse cravo. Cravo não, isso daqui é a canela, o pau de canela. Olha aqui, é o pau de canela. Essa segunda canela, ele vai depois, quando a gente finalizar. E na panela de pressão também foi essa parte de eu colocar um pouquinho de sal. São toques, são detalhes de sabor, tá? Para você fazer a sua assinatura. Esse daqui, ele é o coco seco que nós tiramos da casca, bateu muito no liquidificador, fizemos isso em duas etapas. E isso fez com que nós tivéssemos esse leite de coco fresco. Esse passo eu não vou te explicar, porque eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no final desse vídeo, eu vou deixar o card de como você faz o leite de coco com o coco seco e fresco, né? Aqui, leite condensado. Esse daqui é açúcar que no nosso paladar não é comum nós colocarmos, mas é uma opção que você precisa chegar nesse sabor. E aqui, a manteiga. Olha, esta canjica branca, ela é, eu compro a granel, aqui neste saquinho tem meio quilo e no que nós estamos preparando tem o outro meio quilo. É, canjica é bastante. Quando você deixa ela de molho, ela vai acrescentando. Mas vamos lá. Nós já estamos aqui na temperatura. Nildinha, você quer colocar o leite de coco? Por favor. Olha lá. Nós vamos colocar o leite de coco, deixar ele incorporar. Se você achar necessário, você pode acrescentar leite de coco de vidrinho. Isso a gente só vai saber na hora que ele der essa incorporadona, né? E tem que ter muito, muito caldo, porque a hora que ele seca, ele vai, ele seca também, o caldo fica mais firminho. Então, sempre é com muito calmo. Vou deixar ferver, que nós estamos com todos os ingredientes. Vamos deixar ferver já com a manteiga? Ou a manteiga no final? Não, põe, vai cozinhando. Põe, vai cozinhando, dando sabor, para dar um toque de gordura, né? Ó, a hora que ferver, entra o leite condensado. Isso daqui é uma colher de sopa para esse meio quilo aqui. Receita completinha, bem descrita, vou deixar lá no Instagram. Você gosta de milho? Esse é um milho saúde. A nossa canelona. Agora, percebendo que o leite de coco deu uma incorporada, nós vamos colocar o leite condensado. E aqui, depois disso, é pouca coisa de tempo na panela, né? Quanto tempo de preparo, desde a panela de pressão até agora, tem muito a ver com a sua pressão, com a quantidade que você está fazendo. Mas nós aqui, subiu a pressão, já é quase pouco tempo. E aqui é você ir percebendo. Então, eu acredito que nós estamos mexendo com isso, tem uns 40 minutos. Agora, para o leite condensado, ele se realmente... Ó, já deu uma engrossadinha. Isso é pouco mesmo. E aqui, ó, tem gente que trabalha e tem gente que atrapalha. Quem que você acha que atrapalha aqui? Essa segunda colher é a minha. Eu quero conferir a questão de decidir se nós vamos colocar açúcar ou não. Isso tem muito, muito, muito a ver com... O gosto da família. Mas ele está bem frio de açúcar, como diz a Neudinha. Pode pôr metade desse aí, Neudinha. Se você quiser, nós estamos usando o açúcar refinado. O açúcar cristal aqui fica muito bom. Deixamos pré-organizado uma xícara, 200 gramas de açúcar. Mas... Outra colher, porque eu já desenfei essa, por favor. Uma dica bem legal é... Depois você já pôr nas vasilhinhas... Ó, 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 eu aqui, ó. Pra que você, quando ele esfria, ele vai ficar secar um pouquinho, tá? Então, eu que gosto de pôr a canela em pó também, ele fica muito bom quando você coloca já na vasilhinha. E o outro a gente coloca na grande, né? Isso. Experimentando. Ah, Neudinha, pra mim tá bom. Quer dar uma espantada a você? Você vai achar um pouquinho de frio de sal, mas você sabe o que a gente prefere, né? Vamos errar pelo mais do que pelo menos. Hum, super macio. Tá bom. Deu, não deu? Já deu sabor. É isso, agora vamos direto pra vasilha e depois você vai ver os finalmentes. Chegou no ponto que a gente gosta. Agora, presta atenção, ó. É, olha onde nós vamos colocar. Isso daqui começa, começam os descartáveis que a gente oferece pra algumas pessoas da família. Então, esse daqui é, ó lá, pra turma. Isso, põe mais caldinho, a gente capricha no caldo. São dois desse. Lembra que quando ele esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais sequinho, né? Então, a gente, ó, dois desse. Esse agora vem aquele que é, que eu vou mostrar como fica bonito. Vamos pôr uma canela nesse aí, Nildinha? Vamos. Ah, já deu que é bastante, né? Não é essa canela. A canela lá do... Ó, 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 a escudeira. Aquela canelinha ali em pó que eu gosto. Tá bom. Ó, essa canela em pó, como nós usamos muito, eu coloco nesse vidro grande, eu compro ela a granel, ó lá. E eu coloco nesse vidrão aqui, ó, tá vendo? Então, aí a gente vai usando e ele dá super certo. E agora, esse restante, a Nildinha vai virar aqui, depois eu mostro pra você. E um outro tanto, tem mais um descartável aí que a gente vai fazer, né? É. É isso? É isso. Vamos lá, ficou bonito, hein? Tchau, tchau.